Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Bom, o vídeo de agora é um FD, um debate de anime da temporada. Anime da temporada, no caso, temporada passada, de inverno... Se eu não me engano, inverno, né? Tenho certeza, eu sempre erro o nome da temporada. Mas acho que é inverno de 2023, que é a primeira temporada do ano, tá? Essa aqui já estamos na segunda, depois de abril. De abril até junho, segunda temporada. De janeiro até abril, primeira temporada. Eu acho que é mais ou menos isso. De todo modo, esse anime aqui, particularmente, eu acho um anime original, né? Porque ele é original, não é baseado em nenhuma obra. Eu gosto da ideia de desenvolver algo diferente desse tipo de perspectiva fantástica. Porque, no caso, o anime que eu tô falando é o tal do... Oiyukiyumi no Kaina. Em inglês, ficaria como Kaina of the Great Snow Sea. Kaina do grande mar de neve, né? Eu me lembro que ela é original. Mas ele também é adaptado. Tô vendo aqui que é adaptado de alguma coisa. No Manimalist, ele diz que é adaptado de um mangá. Mas o mangá foi começado a ser publicado em fevereiro de 2022. Então, ele não pode ser adaptado de um mangá. Ou ele pode. Tá, o mangá teria um ano de publicação. E ele seria uma adaptação bem na cara de pau. Direta do mangá. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem que o equívoco que eu cometi não é o equívoco gratuito. Aqui tá original. Aqui tá original. Já no Manimalist, ele tem aqui como adaptação. Então, eu não tenho certeza se ele é adaptado ou não de um mangá. Mas a data de lançamento dele, que é janeiro de 2023. Bate com a possível adaptação de um mangá publicado em fevereiro de 2022. Então, sim. Ele provavelmente é baseado em um mangá. Mas aqui no chart do live chart, eles equivocadamente nomearam errado. Enfim. A história é bem fantástica. Bem fantasia. Uma fantasia do estilo que eu gosto muito. Uma fantasia experimental apocalíptica. Mas não num tom decadente e talvez até mesmo, digamos, aterrorizante. Mas num tom relativamente positivo. Esse aqui é um filme que vai ser lançado em outubro de 2023. Então, tem um filme previsto já pro anime. Eu acabei de ver aqui no Manimalist. Tem um filme previsto que deve ser continuação do capítulo ou saga posterior que o anime não adaptou. Como o anime adaptou e sei que ela adaptou alguma coisa do mangá, eu não tenho a mínima ideia, tá? Não sei até onde adaptou, o que adaptou, como adaptou. Porque, né, enfim, não li o mangá. O mangá tá no Japão, foi lançado ano passado. Só que mesmo que eu vou conseguir... Bom, talvez no scan da vida eu deva ter, mas... É... Lindo, faz isso. É... Mas eu não tenho a mínima ideia. Tá? É... Voltando então. E esse... Tem até um resumo, né? Um especial resumo. E uma outra obra chamada O Telepathy, que eu também acabei de ver agora. Que eu não sei o que que é. Esse resumo é um episódio especial interno ao anime. Tem 10 minutos só. É tipo uma retomada de conteúdo, provavelmente. Ou uma ênfase em conteúdo. E esse Telepathy é aparentemente uma música baseada na história e no mundo fantástico do anime, tá? Sobre o anime em si. Então, ele conta a história do nosso Kaina. Tá no título, né? Tá no título original e no título em inglês. Kaina. Kaina é um habitante, digamos, adolescente. É... De um pico elevado da copa de uma árvore. Uma árvore que é mais ou menos como se fosse uma Yagdrasil. Uma árvore que na verdade é um pilar. E esse pilar vivo, ele vai até a Cúpula Celeste. E na Cúpula Celeste, ele faz uma película recobrindo o planeta. São várias árvores, como se fossem vários pilares. Como se fossem uma espécie de corona. Sabe coronavírus? Que tem aqueles negocinhos que saltam da estrutura, digamos, da crosta? A crosta e você tem os pilarezinhos. Esses pilares funcionam como se fossem um guarda-chuva. Uma vegetação própria desse planeta, né? Abaixo desse guarda-chuva tem um oceano. Esse oceano é um oceano de neve. Mas, claro, como a neve é poligonal e um tanto quanto 3D mal animada, dá um ar de... Plocos de isopor. Eu gosto. Particularmente, eu acho muito interessante a perspectiva artística da obra. Provavelmente é uma criação inspirada com liberdades. Se você for pegar, por exemplo, a capa do mangá, você vê que ele é muito bonito. Tem uma arte muito interessante. Já o anime, ele não é necessariamente bonito. Ele é CG mediano, tá? Mas um mediano que eu acho particularmente agradável. E eu gosto porque esse tipo de estilo, a la... Entre aspas, Bersic, né? Que foi maculado por Bersic. E outros animes também que usam desse estilo 3D puro. É um 3D chapado, parecendo videogame Playstation 1 e Playstation 2. Eu tenho um certo carisma por esse tipo de perspectiva de CG. Sendo sincero, eu até acho interessante às vezes. Tem vezes que fica uma porcaria, tem vezes que fica bom. Nesse aqui é meio termo, funciona, tá? E a história nada mais é do que esse habitante da cúpula, do topo das árvores, né? Dos pilares acima da crosta do planeta. Nesses pilares que ficam lá em cima na cúpula e essa película onde eles caminham de um pilar para o outro. A película está sendo perfurada por insetos e por, digamos, eventos cosmológicos. E vai dando a entender que as árvores que sustentam a cúpula estão morrendo. Ou entrando em algum tipo de ciclo de vida menos... Sei lá, mais decadente. Nesse mundo apocalíptico, os habitantes da cúpula solar, cúpula atmosférica, do Kaina é um desses habitantes. Ele é o único jovem dessa cúpula e só tem um monte de velho. Esses velhos, eles são tudo, tipo assim, batendo as botas ou chegando perto disso. E não tem meio termo, é o velho ou é o Kaina. E as famílias do Kaina, que seriam os jovens da cúpula celeste, não existem, tá? E aí a história é simplesmente você acompanhar esse jovem explorador, caçador, né? Ele tem as ferramentas de caça. Ele tem as ferramentas ali de manejo com o ambiente onde ele habita. Tem as roupas adequadas, roupas muito estranhas, aliás, e interessantes. E ele está ali vivendo de boas, né? No dia a dia dele, junto com os idosos, né? Os idosos sabem que eles vão entrar em morte. Um dos idosos é importante pra caramba porque é um idoso que sabe ler. Ele lê os ideogramas de uma civilização passada, que é nas placas de trânsito, nas placas de aviso, nas placas que ele tem uma coleção lá. Esses ideogramas nada mais são do que os kanjis japoneses de uma civilização antiga, que já era, né? Então ele é tipo assim, um arqueólogo, né? Esse velho. E também é linguista, né? Linguista e um filólogo, talvez, um estudante de línguas. Sem saber, tá? E ele ensina pro Kaina a ler. Ele ensina o Kaina a ler. Aí tem todo um esquema do Kaina aprender a ler esses ideogramas e tal. O que acontece com o Kaina? Ele é visitado por uma princesa, que é a Liliha. A Liliha, ela tá fugindo de um ataque de uma nação imperialista. Que é uma nação escravista e colonialista. Colonialista, imperialista e escravista. É uma nação marítima, tipo uma força, uma frota marítima. Móvel, ela não tem uma localização física, né? Não tem um vilarejo, né? Ela anda pelo oceano de neve. E esse vilarejo tá buscando recurso natural. E recurso natural é água. Porque o mundo está carente de água. E o único lugar que tem água, ou é no oceano como forma de neve, que eu não sei como eles poderiam refinar essa neve pra virar água. Não sei, é estranho, porque o mundo é neve pura. E esse oceano também é neve pura. E não faz o mínimo sentido o oceano, porque o oceano é bugado pra caramba em Kaina. É muito estranho. Eu não sei se é por causa da fantasia, mas o oceano parece que ele não é de água. Ele parece... não parece viscoso, sabe? Não parece líquido. Quando você entra debaixo do oceano, parece que ele é... Não sei, é estranho. Eu não consigo decifrar como é a constituição do oceano nesse mundo de fantasia. Mas de todo modo, essas ilhas que ficam ao sopé das árvores, né? Abaixo das árvores, os troncos celestes, por assim dizer, tem reservas de água. Algumas já secaram, outras estão secando. E no caso do povo da Liliha, que eu não lembro o nome deles. Esquece, não vou lembrar nem lascando. É um povo ali pacifista, de um reino específico, que tem água e vive tranquilamente de boas ao redor desse lago artificial. Eles são atacados pelo representante da Merote, que ela é uma guerreira de um... Pau mandado de um grande general. O grande general desse reino atacante não está aqui. E também não está aqui. Infelizmente, eu não sei o nome dele. Mas é um grande general, um grande imperador lá, um shogun da vida. É tipo ditadura militar. Que vai dominando e conquistando o território. E vai também... Ele está aqui em alguma imagem, daqui a pouco acho. E vai também lentamente impondo o seu governo sobre todas as outras populações que ele vai dominando, conquistando, matando, escravizando. E o povo da cidade itinerante desse cara é um povo misto. Que é miscigenado de todos os habitantes que ele foi escravizando, sequestrando, colonizando. E é isso. Já a Liliha, ela quer salvar o povo dela. Só que para salvar o povo dela, num determinado dia, ela acaba tentando fugir. Ela sofre um ataque lá. A guarda real dela é aniquilada, praticamente. E ela acaba encontrando uma espécie de... Eu não sei nem o nome daquilo. Mas é um balão atmosférico estranho. Que tem uma coisa vegetal natural. Que sobe até... Como um esporo que sobe até a Cúpula Celeste. Ela pega carona nisso sem querer. E ela acaba indo parar na Cúpula Celeste. E ela acaba sendo encontrada pelo Kaina. E ela vira amiga dele, amiga dos idosos. Ela recebe a... Ela tem uma missão ali de voltar para baixo, né? Porque ela quer voltar para a casa dela. E aí o Kaina vira o guia dela. Ele vira literalmente o acompanhante, guia e só isso. Só que tem um pequeno defeito. Se ele descer da árvore, ele não consegue subir de volta com facilidade. É muito complicado subir de volta, né? Ela subiu sem querer. Mas para subir de volta é bem embaçado. Então, os veteranos, os velhos da Cidadela da Cúpula Celeste, jogam alguns equipamentos antigos lendários para a mão do cara, do Kaina. E falam para ele fazer a guarda da princesa e levá-la para baixo. E ele leva. Só que quando ele leva, ele fica ali preso nos conflitos políticos do reino dela, da família real dela, dos atacantes, das circunstâncias desse reino itinerante colonizador imperialista. E inclui essa garota aqui que tem nome, essa tem nome. Que é a tal de Amerote. Amerote é a cavaleira mais forte do reino atacante. Ela tem uma armadura lendária. Ela tem equipamentos de uma civilização antiga. Incluindo o Kaina, que também tem um equipamento de uma civilização antiga, que é um cortador, barra, laser, barra sei lá o quê. E é uma arma de energia que ele usa para fazer alpinismo. Alpinismo para descer a árvore. Porque se ele não tivesse a arma, ele não conseguiria descer a árvore. E os habitantes da Cúpula Celeste, que são os insetos. E é a vida, digamos, o habitat natural, a fauna local. E essa fauna local é pouco explorada, infelizmente. E ela só tem mais, assim, na Cúpula Celeste, tem a fauna dos oceanos. A fauna dos oceanos é representada por um golfinho, barra foca, barra cavalo marinho, que serve de montaria para o reino da Liriha. A Liriha tem um reino ali e tal, eles vão cavalinhos marinhos bonitinhos para cavalgar nas ondas do mar de neve. E, aliás, isso é incrível. Fantástico. A tropa de cavalos marinhos é muito interessante. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto do anime. É os cavalos marinhos montados no mar de neve por, enfim, montadores ali do reino da Liriha. Eu acho ótimo. Eu simplesmente amei. E outras coisas que eu gosto muito nesse anime. A tracionária é muito interessante. O world building é muito interessante, tá? Os personagens e a história, o plot em geral da saga fantástica. E esse apocalipse, digamos, pouco, pode-se dizer pouco trágico, com pouca dramaticidade. Mas com conflitos pontuais, clichês ali, de um reino inimigo, um reino escravista, um reino indefesa, tecnologias arcaicas de um reino antigo e uma linguagem antiga que o Kaina também traduz, que ele sabe, né? Traduzir, ele virou alguém que sabe ler algumas coisas. E a busca pela fonte da água inesgotável, ou maior quantidade, que é o objetivo do fim da primeira temporada, tá? Tem a guerra. Tem o resgate da princesa. Tem o resgate da princesa depois que ela é sequestrada. Tem as negociações com esse reino, entre aspas, ditatorial. Que, na verdade, não é, entre aspas, não é realmente um reino ditatorial. Falei bosta. E tem o próprio Kaina, que é um personagem carismático. A própria princesa, que é uma personagem carismática. O irmão dela, que também é gente boa. Essa cavaleira mais forte aí do reino dos colonizadores, que é interessante. É um mundo extremamente instigante. Aqui os cavalinhos, eu adoro esses cavalinhos. Parece um... Ela tá morta aqui, no caso, né? Tadinha do cavalinho. Mas eu adoro, cara. Essa questão é eles montando uns cavalinhos no mar de neve. Cara, eu acho isso o máximo. Eu simplesmente amo esses cavalinhos, assim. Achei incrível. Outra coisa que eu acho muito legal nesse anime é o world building, cara. O cenário em si, a neve, as cidades, as culturas. É pouco explorado, é uma coisa mais genérica. Mas, meu, é tão fantasia do jeito que eu amo, que eu não consigo não adorar essa porcaria. Sendo bem sincero, eu simplesmente adoro esse anime, porque ele tem tudo que eu gosto. Literalmente, eu adoro as perspectivas de construção e de execução e de ambientação e de desdobramento desse tipo de fantasia, cara. E a animação também, embora não seja muito grande coisa, eu, particularmente, não tenho nada contra. Então, todo o desdobramento dos episódios, a direção é consistente, a apresentação do cenário é consistente, A, digamos, os conflitos e resolução do conflito são consistentes. Não é grandioso, ele não é bem quisto. As pessoas odeiam. Como vocês podem ver aqui no Mind Me List, eu, literalmente, acho esse anime uma grande porcaria ou uma coisa não relevante. O mangá, por sua vez, não tem nota. É recente também, né? Muito novo o mangá. Aqui no outro lugar, aqui ele tem uma nota também fraca. Um pouco maior do que a do Mind Me List, mas também não é grandemente importante. Eu, particularmente, adoro essa perspectiva e a história, como ela é desenvolvida no decorrer de toda essa fantasia distópica, apocalíptica e, ao mesmo tempo, que não tem nada a ver com Sky-Fi, não tem nada a ver com steampunk, não tem nada a ver com nada. Ela é, entre aspas, medieval, né? Uma decadência medievalista de uma sociedade que era, aparentemente, muito evoluída. Tem uma arma final do grande chefão, que é o general lá, que é um robô que anda e é comandado a longa distância, se eu não me engano, pelo general Shogun do reino colonizador. E tem a arma que o Kaina usa sem querer, que é o próprio, digamos, laser que ele usa para escaladas. E, tirando isso, fica várias coisas em aberto, várias coisas para a segunda temporada, porque o mangá só tem poucos volumes, provavelmente. E o anime também não sei o que está adaptando ao certo. Mas fica totalmente em aberto para o movie, né? Que vocês viram que vai lançar o filme. E fica totalmente em aberto para a segunda possível temporada. E eu, simplesmente, adoro esse cenário, tá? Eu já falei isso, mas eu adoro esse cenário. E... É o tipo de anime que eu gosto. É o tipo de perspectiva que eu gosto. É o tipo de fantasia que eu gosto. Então, não tem como. Eu sou fanboy. Já era, assim. Já era. Não tem como. Eu não vou conseguir criticar esse negócio sendo razoável, por assim dizer. Esse aqui é o pai da Liriha, tá? O rei do reino dos mocinhos, por assim dizer. Tá? E ele é legal também, em geral. É... Quanto às guerras, à coadjuvante, às circunstâncias da sociedade, construção da sociedade, é tudo meia boca. Esse aqui é o general inimigo. É o grande... É vilão. Tá? Ele é o vilão. Esse aqui é o general subcomandante. Entre outras pessoas razoavelmente genéricas e importantes no anime, tá? E o Kaina é muito carismático. Então, ele é bem legal, bem bacana. Não tem nada de errado. E... Tudo funciona. Eu, particularmente, simplesmente, adoro esse tipo de cenário. Tá? E ele tem umas armas estranhas que ele usa e tal. Tem umas armas bem arcaicas. Umas armas mais modernas. Até pareceu um pouquinho de... Last of Us aqui. É... Enfim. Eu, particularmente, gostei bastante. E não posso ser neutro na análise. Porque é meu estilo de anime e tal e tal e tal. E tem a... Quando eles invadem o oceano e vão navegando pelo oceano, é muito interessante. Eles têm uma... Um respiradouro. Que é baseado em vegetal. São os vegetais que oferecem oxigenação pro... Pro cara que tá usando embaixo do mar e tal, né? Que eles não podem respirar embaixo d'água. Eu achei muito interessante, cara. Tem várias coisas interessantes aqui. E vários elementos fantásticos, pontuais de fantasia, bem utilizados. Que eu, particularmente, simplesmente adoro. Tá? São vários elementos. Vários elementos. E eu não consigo não gostar. Eu simplesmente não consigo não gostar desse tipo de anime. Eu realmente... É um dos meus animes preferidos da temporada passada. Um dos animes que mais me deixou feliz. E eu recomendo demais. Mas, apesar de saber que é um tipo de anime que é meu tipo de anime. Não é um anime genérico que todo mundo vai gostar. Ou todo mundo vai abraçar. E não vai ficar puto com coisinhas, assim, pontuais. Porque as pessoas são chatas e tal. Vocês podem ver que a neve que cai também da nevasca é toda isopor, né? É mó legal isso aqui. Enfim. E os insetos. Os insetos eu creio que fossem mais explorados, né? Os habitantes da fauna local. Acho que é interessante trabalhar com a fauna local depois, talvez. De todo modo, eu particularmente não tenho críticas muito ácidas. Eu simplesmente adoro esse anime. Eu espero que ele continue. Eu quero ver a continuação. Ponto final. E é mais ou menos isso. Recomendo? É claro. Recomendo sim. Limpar de pulaquinho. Recomendo. Recomendo de coração. É um anime que... Sei lá. É lendário, memorável, importante? Não. Mas... Esse tipo de fantasia eu não deixo passar. Tá? Jamais. É parecido com aquele dos dragões. Caçando Dragões. Caçando Dragões tem a mesma temática. Temática no sentido de CGzão, né? A mesma perspectiva de CG. As mesmas dramas e mundo fantasia estranho. E eu tenho ele aqui na minha estante, Caçando Dragões. Ou da coleção. Até agora lançada. Entre outros mangás. Tá em algum lugar aqui. Nas minhas costas. E... Acho que tá aqui em cima. É, acho que é esse aqui. Não. Achei em Salman. Eu não sei onde tá os Caçando Dragões. Tá? Por aqui. É, deve tá ali atrás do Shin Salman. Provavelmente. Ou eu coloquei em outro lugar. Não. Enfim. É... É tipo de anime muito parecido com Caçando Dragões. Que é... Drift Dragon. Se não me engano. Que é a mesma lógica. Eu simplesmente amo coisas desse estilo. Amo. Deidin Abyss. Caçando Dragões. Esse aqui que eu esqueci o nome agora. Despoio no set. Deixa eu ver o anime de nome do nome direito. É... O Yuki Yumi no Kaina. Meu tipo de anime. É... Outro anime que também é meu tipo de anime. Que é o review da próxima semana. Provavelmente. E também é dessa temporada passada. Encaixa igualzinho o Kaina. É a mesma coisa. A mesma lógica. Meu tipo de anime. Meu tipo de fantasia. Eu não consigo negar esse tipo de fantasia. Eu... Sou muito fã. Tá? É o tipo de coisa que eu... Sou muito apegado. É... Acerta assim no coração. Tá? É uma coisa muito particular. Então... É isso. Obrigado pela presença. Por quem ouviu isso aqui. Desculpa por qualquer coisa. Quiser aí fazer comentário. Pergunta sobre alguma coisa. Faz aí que a gente dá a troca ideia. Tá bom? E é isso. Falou galera. Até mais. Brigadão. E é isso. Falou.